Praça Santo Afonso em Pagani, na Itália, anexado à Basílica de Santo Afonso, um dos primeiros conventos redentoristas da história da Congregação do Santíssimo Redentor. Aqui, Santo Afonso viveu primeiramente de 1751 a 1762, antes de se tornar bispo, e depois, de 1775 até sua morte, em 1787. Logo na entrada do convento, o brasão da Congregação Redentorista. Hoje, mais ou menos 15 padres redentoristas vivem no convento, inclusive o reitor e superior, padre Luciano Panella. O convento já passou por várias reformas ao longo dos anos, mas alguns ambientes foram preservados. São espaços onde Afonso rezou e conviveu com seus confrades e a comunidade de fiéis há mais de 230 anos. Neste lugar, onde atualmente está presente uma comunidade redentorista, que depois de muitos acontecimentos, fundou a Congregação e foi o primeiro núcleo dos missionários redentoristas. Ali, ainda hoje se conserva uma gruta, onde Santo Afonso frequentemente se retirava para rezar, onde também haveria tido os colóquios espirituais com Maria. O primeiro refeitório, hoje todo reformado, guarda uma fresta da estrutura original das paredes do convento. A primeira capela guarda símbolos da passagem e presença de Santo Afonso no lugar. Santo Afonso passou grande parte da vida neste convento, inclusive nessa capela nós temos aqui esse púbito que é original. Santo Afonso fez grandes pregações neste lugar para a comunidade antes de morrer, em 1787. Pela primeira vez o seu corpo foi colocado exatamente aqui, antes de ser transferido para a Basílica de Santo Afonso. Foi no convento de Pagani onde Afonso mais colocou em prática a escrita. Inclusive, é aqui que, em 1753, ele concluiu a obra que lhe deu mais tarde o título de doutor da igreja, a Teologia Moral. Morando em Pagani, o santo também compôs suas principais canções, como a música Eis que lá das Estrelas. O terceiro andar, a parte mais antiga do convento de Pagani, em 1990, foi inaugurado como um museu. São relíquias de Santo Afonso e também da história da congregação do Santíssimo Redentor. Logo na entrada, imagens da visita do Papa João Paulo II ao museu. Logo mais à frente, no mesmo corredor, o quarto onde viveu Santo Afonso, na primeira vez em que morou em Pagani, antes de se tornar bispo. Então, nós estamos exatamente onde foi o quarto de Santo Afonso durante muitos anos aqui no convento de Pagani. Aqui nós temos um manto que pertenceu a ele, também logo aqui abaixo, sapatos que também pertenceram a ele. Santo Afonso costumava colocar pedras nos sapatos para se penitenciar e alcançar a misericórdia de Deus. Aqui, mais uns objetos para a penitência. Esse quadro retrata um encontro entre São Geraldo e Santo Afonso, que também aconteceu aqui neste quarto. E olha só o mais interessante. Santo Afonso tinha a necessidade de rezar sempre e estar em comunhão com Deus, pedindo a intercessão de Maria. Por isso, ele mandou construir essa janelinha que dá acesso àquela imagem de Nossa Senhora. Então, Santo Afonso passava as noites aqui neste quarto pedindo a intercessão de Maria. No museu ficam expostos também os livros de composições e instrumentos musicais que pertenceram ao fundador da Congregação Redentorista. Foi também em Pagani que Santo Afonso escreveu várias de suas obras literárias. Algumas ficam expostas no museu para conhecimento e contemplação dos fiéis que passam por aqui. Aqui, Santo Afonso escreveu muitas obras, muitas das 111 obras que escreveu. Portanto, é o lugar que, por excelência, todos os redentoristas do mundo reconhecem como a sua própria casa, Casa dos Redentoristas. O quarto onde passou os últimos anos e dias de sua vida ainda aguarda muitos dos objetos que pertenceram a Santo Afonso. Vestes, sapatos, o relógio que despertava alertando Santo Afonso sobre o momento da oração. A cadeira de rodas, já que os problemas na coluna o impediam de andar nos últimos dias. Foi neste quarto que, em 1787, Santo Afonso morreu rodeado pelos confrades. Pagani foi com certeza muito importante para Santo Afonso. Um lugar que lembra o carisma, onde ele deixou muitas obras e marcas de sua vida de santidade. O último convento redentorista que ele viu ser concluído e a igreja projetada por ele. Uma história de dedicação ao Pai Eterno e a seus filhos. Um exemplo a ser observado e seguido.